Salve galera, seja bem vindo ao canal Diego Gamer. Se inscreve no canal e deixa o like. E aí, mas cadê você? Está pulando? Poxa 9. Poxa 9. Poxa 9. Vai, vai, vai. Pega para as coisas aí, eu estou correndo aí. Tranquilo. Tchau. 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 Então, você é carro ensafado. Vai, você é carro ensafado. Sou bunã. Vai cuidar da sua vida, otário. Vai cuidar da sua vida. Vai cuidar da sua vida. Vai cuidar da sua vida. Vamos lá. 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 Vamos lá.